Láxate-me cantar uma canção, piano, piano. Láxate-me cantar, porque não sou no vero. Sou no italiano. Italiano vero, aguentoso com tudo. Italiano vero não. Português verdadeiro. Este senhor é português. Como nós. Vive na rua. E ficámos a saber agora, graças a um vídeo que apareceu no Facebook, as condições degradantes em que este senhor vive no concelho de Sintra. E não é o único. Segundo-se também esta fotografia. E mais esta fotografia. E depois todos sabemos do senhor Manoel de Fonseca, há mais de três anos, vive na rua e faz a sua morada oficial no Argo Virgil e Horta, que é exatamente o Argo onde este senhor está a cantar desta maneira. Só esperemos que o senhor comandante da Polícia Municipal de Sintra não vá também apreender a coluna a este. Porque a coluna é aqui. Ah, é o seu vozeirão que lhe sai do peito. Já que o senhor Manoel de Fonseca não pode ter um rádio acesso para ouvir música. Ou para ouvir as notícias. Ou para estar informado. Até mesmo informado do que se passa em Sintra. Embora isso não tenha dado muito na comunicação social. Porque será? Cada um que pense porque será. É triste vivermos num conselho que tem 200 milhões de euros num banco. É triste vivermos num conselho que o presidente aplica 2,8 milhões de euros para comprar um palacete para ele usar em reuniões com os amigalhaços e almoçaradas. E não tem dinheiro para ajudar esta gente. Para resolver o problema desta gente. Muitas das famílias de Sintra não viveriam com as dificuldades que têm se houvesse vergonha e, em vez de comprar palacetes, comprassem habitação para as pessoas. Usem o nosso dinheiro, dos nossos impostos, para ajudar esta gente. Não usem o dinheiro dos nossos impostos, doutor Basílio Horta, para mordomias para os políticos. Estas imagens são revoltantes. Mas mais revoltante ainda é isto. Ricardo Pires, assessor de imprensa na delegação do Partido Socialista no Parlamento, adjunto para as questões de imprensa na sede nacional do Partido Socialista, técnico superior no gabinete do presidente da Câmara Municipal de... Sintra. Basílio Horta. Abra uma unipessoal. Em 5 de março de 2020 e até 26 de janeiro de 2022 consegue 238.825 euros, 238.825 euros em contratos maioritariamente com a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal. Ó doutor Basílio Horta, desminta. Diga que isto é mentira. Isto foi visto nesta página do Facebook. Isto no Facebook vai dar confusão. Não queremos perder o contacto consigo. Por isso, ajude-nos a passar do Facebook para o YouTube. No conjunto das redes sociais, a Saloia TV tem cerca de 200 mil seguidores. Mas a grande fatia está no Facebook. Queremos passar essa grande fatia para o YouTube. Isto no Facebook vai dar confusão. Não queremos perder o contacto consigo. Por isso, mude hoje mesmo. Passe a subscrever o canal da Saloia TV no YouTube. Ponha lá. Subscrever. E é notificado sempre que colocamos os nossos vídeos online. E partilhe este vídeo. Subscreva-nos no YouTube. É evidente que vamos estar por aqui no Facebook e durante muito tempo. Mas isto, pelos lados da Europa com o Facebook, não anda grande coisa. E eles nunca avisam. Cortam e acabou-se. Para não nos arriscarmos a perder o contacto, colabore connosco. Passe a seguir-nos no YouTube. Viemos para ficar sempre ao seu lado. E aí E aí